E aí, primeiro lado é tudo certo, começando mais um videozinho de Crossout News, hoje é dia de Crossout News, estou um pouco rouco, não gravei esse Crossout News ontem, né, porque eu estava extremamente rouco, porque eu tinha ido no jogo do Palmeiras, tudo, e voltei assim, estou desse jeito, mas vamos lá, porque tem algumas novidades na área divulgada pela Gajin, e são coisas, acredito eu, no meu ponto de vista, boas. A primeira mudança é a caixa de tinta, a Paint Container, a Paint Container hoje você precisa ou de 150 coisas, ou 750 coisas para construir as partes da Working Bank, para poder fazer, craftar a caixa, e essa caixa vem em vários tipos de tinta, você pode pegar de tintas comuns, raras, lendárias, e assim por diante. Essa caixa vai ficar agora disponível nos engenheiros na área branca, não precisando gastar dinheiro com a Work Bank, você só vai precisar dos recursos para craftar, mas a Gajin já deixou bem claro que a quantidade de recursos necessárias para craftar aquela caixa vai mudar. A outra mudança é para a caixa de skin de armas, a caixa de skin de armas também vai mudar. Essas informações a Gajin já tinha dito, agora eles confirmaram definitivamente, tá? A CK Container, ela não será mais possível de craftar, mas antes a Gajin tinha falado que ela não seria mais possível, e iria ficar disponível no mercado do game durante um mês, para os jogadores poderem vender à vontade. Mas agora eles voltaram um pouco atrás, eles vão tirar a caixa, não vou colocar mais para craftar, mas não vão determinar período de venda no mercado, por enquanto a galera pode vender a caixa no mercado por um tempo indeterminado. Ah, mas o que vai acontecer com a skin das armas? A primeira coisa que eu fiquei sabendo, ou que eu entendi na notícia, que ela vai vir aqui para o shopping, na área de customizations, né? Então vai ficar disponível aqui para compra em money. E eles falaram uma coisa lá, que você poderá futuramente elaborar a sua skin de diversas formas. Eu não entendi muito bem o que eles quiseram dizer com isso. A primeira coisa que passou na minha cabeça seria um editor de skin para o jogo. E que eu poderei vender a minha skin para a galera. É meio complexo, mas foi mais ou menos isso que eu entendi. Quer ver? Eu vou dar uma lida aqui. Lembramos que no futuro, vários CKs encontrados nesse container poderiam ser melhorados ou completamente retrabalhados e transferidos para o guia aparência da loja do jogo. Então foi o que eu entendi, é isso. Você vai poder modificar de diversas formas, essas skins e vão poder colocar na área de transferência, de aparências do jogo. Ou seja, vai poder vender. Foi o que eu entendi, não sei muito bem. Aí vem uma outra coisinha bem importante aqui, que eles deixam bem claro. Vamos aguardar o início do teste do modo Adventure, que é o novo modo de jogo que está vindo para o Crossout de mundo aberto. Se você não conhece, vou deixar o link na descrição do vídeo que eu falei sobre isso. E prepare-se para explorar ou as Blood Rocks, por tradição, antes da atualização. Divulgaremos informações preliminares sobre as mudanças planejadas e os novos recursos. Ou seja, o Adventure, o modo Adventure, está mais perto do que a gente imagina. Porque essa atualização da mudança das caixas só vai vir depois do modo Adventure. Então está mais perto do que a gente imagina. A autoinformação que nós temos aqui, que já está rolando um Black Friday no Crossout do PC. A PEC, a Arsonist PEC e a The Inventor PEC estão em promoção. Ambas estão pela metade do preço. Ah, Grilo, mas qual compensa comprar? Se você quer fazer Coins, a de 35 dólares. Se você acha importante ter essa esteira e ter essa cabine, obviamente de 33 dólares. Por que a de 35 dólares? Porque além dos 4.200 Coins que ela vai te dar, se você vender os 4 Rovers aqui, você vai conseguir mais 1.200 Coins, dando um total de 5.400 Coins. Se você vender a cabine quanto Coins você já tenha, você vai ganhar mais 300 Coins. Então você brincando aí, vai ter quase 6.000 Coins com 35 dólares. Ao contrário da de 33 dólares, que você tem 3.800 Coins, as esteiras não valem muito e a cabine não vale muito também. Então, na minha opinião, deu um Connect Failed, está valendo a pena a cabine com os Rovers para compra. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias, dessas novidades que a Gagin trouxe. Desculpa pela minha voz rouca, está horrível minha voz, eu entendo completamente. Mas é o que tem para hoje. Vamos ficar de olho, porque o modo Adventure está mais perto do que nós imaginamos. Eu acredito agora, de fato, que venha em dezembro o modo Adventure. Eu estava pensando entre dezembro e início do ano que vem, mas agora eu dou praticamente 95% que vai vir em dezembro. Vamos ficar de olho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado a todos. Valeu, um forte abraço para todos vocês e fui. Tchau, tchau, tchau.